É importante ao receber seu caderno de prova que você confira seus dados, seu nome da sua inscrição e não esqueça de transferir a frase que está na cor da sua prova para o seu cartão de resposta. Essas são informações essenciais. Lembrando também que você só poderá portar uma caneta preta transparente. Não é permitido lápis, boaja, evite levar esses objetos, porque esses objetos podem levar a sua desclassificação. Ao começar a elaborar a sua redação, não esqueça de observar o número de linhas mínimas para que você não zere essa redação. Não esqueça que em ferir direitos humanos você vai também estar zerando a sua redação. Observe bastante a temática que está sendo solicitada para que seja abordada. Trabalhe um texto que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Neste final de semana, 5 e 6 de novembro, é dia de Enem. Não perca a sua chance. O Enem é mais do que uma prova. É um canal de oportunidades. Portões estarão abertas às 12 horas e com fechamento às 13 horas. Esperamos por todos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.